Nessa longa estrada da vida, nós já vimos tanta coisa Mas uma coisa dessa ninguém viu não, hein, mano Ninguém viu não Olha Olha Que homem bonito é esse? Olha, que homem bonito, olha Cara, olha Vou pegar lá Olha lá, o outro Olha lá Ixi, agora fudeu, hein, mano Olha Me diz se você já viu uma coisa desse jeito Me diz se você viu uma coisa desse jeito Não tem como Três de vidro porra na moto Aqui na rodovia aqui Que liga Presente por dente, Alves Machado Tem como uma coisa dessa? Apenas 10 horas da noite Valeu É nós que tá bom de dar bebe